Nas mãos da guerrilla Quando lucidei com a realidade da vida Deparei-me com a tristeza Tinha eu por aí seis anos de idade Sobrevivi nas costas de várias mulheres maternas Para fugir os confrontos militares da época Era a guerra que atolava a minha infância Meus pais Quais meus pais? Quais? Não é que deu-me a prazer dizer a verga deles É que não tenho memória para jurar palavras Sobre a minha progenição Lembro-me Lembro-me que não tinha unidade familiar Não tinha norte Que baixe, pula, tumba Que assumba, camabai Que peixe Enfim Assisti-me Fui crescendo Fui crescendo, crescendo Mas a vida militar me inspirava Me inspirava Então logo fui rusgado Não tinha mãe, nem pai Para lamentar a minha ausência Mas no fundo sabia que as mulheres maternas Que me viram crescer Sobsaltariam os seus panos E zunzumunariam os seus dialetos E no lugar da faca A força da tesoura Se formou meus cabelos Um combate me esperava Já nas chanas do leste Fiz amor com balas frias E os ataques Na linha de frente Um inimigo Massacre Defensa do entombre Que fangonto Caxico Cinco de maio Que toda Os bombardeios Os assopios insonantes Contracenavam naquelas terras condenadas O canhão que chorava no céu Agrediam os coitados Plantas miúdas E o transporte das mãezadas Quanta maculada Quanta maculada Nesta parte Um par de botas militares Uma mina E a corte força da eminente farda Comutaram a minha vida Não aguentei Não aguentei Mas tarde Os conflitos Peneceram E calaram-se Calaram-se as armas Agora alegro Alegro-me Alegro-me Consciente-se Ajeulejo Alegro-me Por ter posto Também minhas mãos Que eu galardo as armas Alegro-me Alegro-me Pela paz existente Do meu país E lá se foi a minha infância Oprimida Lá se foi O meu homem anestesiado Lá se foi a guerra Obrigado Lá se foi a minha infância Lá se foi Lá se foi a guerra Que eu galardo as armas